E no vídeo de hoje, voltando à rotina E pra conversar com o pé direito, vamos envelopar o armário, a parte de cima, a parte de baixo Vamos envelopar também a cômoda e eu tô muito feliz, velho E também, tenho que arrumar essa bagunça aqui que chegou na mala, né? Na mala, toda essa bagunça aqui Isso aqui também eu ganhei de presente de uma seguidora que vocês acompanharam, mano Ela deu presente pra Jenny também Ela ganhou presente também da irmã do carequinha, do meu cunhado Enfim, mano, foi incrível E deixa eu contar pra vocês como foi que ela descobriu nossa casa pra levar esses presentes A gente tava indo, né, na viagem, gravando a estrada Nisso, ela foi tirando alguns prints em alguns pontos de referência, velho E por incrível que pareça, mano Ela foi batendo ponto a ponto, casa por casa, rua por rua Até achar a localização certa lá de casa Aí ela foi lá e conseguiu achar, mano Quando ela achou, ela viu o pai lá na frente Ela falou assim Aí ela foi entrando, aí ela viu o nó lá e ela encostou, mano Então, tipo, foi muito doido do jeito que ela achou Ativou o modo FBI dela e foi batendo, procurando até achar, mano Foi muito incrível Vocês viram no vídeo, abracei ela, agradeci muito Foi muito incrível, foi muito fofo, feliz de ter feito isso Quem tá aqui também, mano A minha namorida, né Comprei café da manhã pra nós Comprou 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 café da manhã pra nós E olha o que ela trouxe, mano Ela sabe o meu gosto Eu amo esse iogurtezinho, obrigada Vai levar também com merenda lá pros prendeiros, né Pros prendeiros Pra quem não sabe, ela tá lá na reforma, mano Já começamos a rotina, literalmente Agora falta o que lá? Só pintar, né? Só pintar Provavelmente quando eu postar esse vídeo Já pintaram Ela deve estar até mostrando lá tudo pintado Porque demora pra postar, né Mas é isso Eu vou pegar o lanchinho Enquanto o Levanto vem E isso aqui, mano A gente vai medir isso aqui Pra poder envelopar de cinza Aqui e aqui, mano Que é pra combinar com a geladeira E combinar com o fogão, mano Vai ficar incrível, velho Já tô imaginando aqui tudo Cinzinha do meu jeito Bem top Então é isso Vamos tomar café da manhã Que o Levanto já tá vindo pra nós E atrás dos envelopes E atrás dos envelopes Terminei de café da... De café da manhã Que merda Gente, eu ia falar Terminei de café da manhã Terminei de tomar café da manhã Agora sim Acertou E eu me esqueci de falar Algumas coisas pra vocês Que eu vou falar agora Enquanto o Levanto tá vindo Levanto tá vindo me buscar Lembrancinha lá de Macapá, mano De grudar na geladeira Que nós comprou antes de vir Eu vou desembrular E vou grudar na geladeira Isso E isso aqui também Que é do estilo, né? Que tá faltando grudar lá E também isso daqui Eu vou tentar sozinho Colocar aqui em cima, ó Esse LED Se eu conseguir, mano Colocar aqui em cima Um pouquinho, pouquinho, porque sai desse grama aqui é caro, mano Ele é de 24 watts É o mais potente que tem Esse aqui é o melhor pra mim Como eu gravo o vídeo pra vocês Quanto mais claro, melhor Vamos envelopar Os armários E a cômoda Você deve mais bonitinho E essa bolsa ali? Ih, 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 ih Essa bolsa ali Essa vez com ele Essa vez com ele Vocês entender, mano Como que eu quero deixar, ó Não, bota de mão nervosa do caramba Isso aqui é igualzinho O apartamento do Aninho Igualzinho, mano Isso aqui é apartamento de mulher Isso aqui, né? Que dá tudo branquinho e tal Em cima cinza E embaixo cinza E olha só, mano Como ficou Tem mais foto aqui? Tem Olha a sala Igualzinha tua Nossa Caraca, é igualzinho mesmo, velho Deixa eu focar aqui, olha Focando Igualzinho, mano Igualzinho, igualzinho Só que só falta pintar aquela ali Tudo de cinza Ou envelopar, né? Então, mano Dá muito trabalho Dá muito trabalho pra envelopar isso Eu conversei com o exemplo seguinte Porque eu não tô com muito dinheiro assim Porque na viagem, né? Falei assim, mano Qualquer coisa eu te ajudo a envelopar Aí que tá um desconto na micro de obra A ideia é ficar desse jeitinho Vamos tirar a medida Tá, tá focando aí? Ai, tipo um cinza É meio nem escuro e nem claro É meio mediano ali Aí a gente vai lá no centro Já me dá carona Vamos escolher os envelopes certinho A cor, né? Que eu vou envelopar aqui por dia, mano Aqui embaixo, em cima As copas Só não aqui dentro Aqui dentro vai manter branco, mano É De boa Até que vai ficar legal, né? Cinza na parte de fora Sim E branco dentro Pra não ficar tudo cinzão Aí aqui vai envelopar também de cinza E futuramente Futuramente Que eu falei até nos stories Essa mármore branca Eu pretendo fazer aqui, mano Pra emendar aqui, olha Fica top, mano Mármore, mármore branca Cobre na conta E aqui nesse meu fogão Como é que é fazer? É, eu não sei Mudar pro coquetop, será? É, né? É a ideia É, ué Só que pra tu mudar pro coquetop Vai ter que comprar um fogo também Porque aí é um fogo separado Ah, mas é futuramente Não é projeto pra agora É futuro Aí eu pretendo colocar, mano Até aqui E aqui também A Jane me falou Que pra mim ia ter menos gasto No chão Porque eu ia só colocar A lajota por cima, né? Sim Porque aqui não é ovo igual o dela É É bem firme, ó Deve ter como colocar A lajota, gente Pra quem não sabe É a cerâmica O piso Que ele fala a lajota Mas assim O dele tem como colocar O piso por cima desse aqui Que é muito amarelado Tá vendo? Então ia diminuir muito O meu gasto, mano E é isso Ó, eu tava aqui falando Pra ele Que dá dele pegar A inspiração Nesse aqui, ó Developar a parede de cinza Comparar o bebê Deixar assim, né? Isso Comparar esse aqui Aí ele botar uma costina branca E um sofá cinza aqui, ó Ali Ia ficar topo Um sofá azul cinza Nossa A TV Uma cortina Branca ou cinza Cinza Acho que cinza ia combinar mais comigo Uma cortina cinza Nossa, velho Ia ficar muito sentido O branco vai ficar muito feminino Isso Ia ficar topo Ia ficar topo Ia ficar topo Ia ficar topo Menino e as mulheres Estavam aqui Ia ficar topo Aí depois o filho A gente me coloca Esse aqui no ensino, né? Ia ficar topo Quer casar com o vidro? Ah, o que que pode? Quer, quer, quer É? Azul, é? É Tem que ficar ajoelhada? É, uai É o contrário Feliz pela gente O apartamento Sim Tá quase terminando Sim, sim Tá branquinho Foda só pintar, mano Caraca, velho E é isso Carro quitado Graças a Deus Amém, Senhor Meu Deus do céu A gente tá dando tudo certo E agora eu sou bravo E a Jane já tá indo Resolveu o B.O. dela De menina, mulher De sabe o que quer? Tô levando a comida Dos predreiros E eu vou resolver O meu B.O. de menino Rapaz sabe o que faz É Saudade, tchau Nem fui embora Também Nem foi embora Eu vou até aqui Dois gaysal Fica com isso Cuidado com os predreiros Tchau, tchau Eu te amo, minha Eu te amo, vida Você vai morrer Cadê o tapa Pra poder aprender Ai, caramba Esse tapa Ai, nossa A Jane Chegou, chegou Oi É, Evandro, né Pode levar, por favor Chegou, mano Agora vamos tirar a medida Que eu estou aqui E de lado Bom, nessa mesa aqui Eu vou ver se ele consegue Envelopar pelo menos Essa portinha aqui De cinza Pra dar tipo um tchanzinho Pra ficar cinza e branco Ah, cachorro E aí, minhado Evandrinho Menina, moleque Sabe o que quer Você vai ajudar Uma menina, moleque Sabe o que quer Ou menino, rapaz Que sabe o que faz Os dois Deixa eu falar Ai, a gente está com uma opção aqui Só tem duas mil floras Só duas mil? Tem só duas mil Tá, poxa, mano Fora o da loja, né Que nós vai lá ver Eu acho que esse aqui vai ficar mais de boa Porque é um cinza claro Não é um cinza escuro Ele já está fazendo um beijinho Segurou Segurou, né Então isso aí Tu acha que é de boa, né É de boa Esse aqui Esse aqui é da linha automotiva Esse aqui É o mais top dos tops Olha só Esse aqui é da linha automotiva Como ele falou E tem outro cinza também Que é da que cinza lá Só que aí, mano Os outros cinza É mais escuro Aí eu estou com medo De escolher um cinza desse, mano E ficar muito escuro A cozinha Esse cinza aí, ó É um cinza um pouquinho Mais Mais escurinho Eu acho que esse cinza Vai ficar bom, mano No caso a gente ia fazer Com a borda A borda, né A borda A borda e deixar branco dentro É Isso E a borda é assim Não é ele Esse aqui não é cinza não, né Não É um cinza esbranquiçado, né Esse aqui é um cinza laca, mano É Mas esse aqui tinha que ser mais, né Que é pra poder dobrar tudinho Que é mais coisado Isso, mais coisado Aí tem a minha ferramenta Dá pra dispara-fusar Pra nós coisar, né Um metro que dá Um metro pra tudo? Dentro e fora? Tu quer colocar por dentro? Aham Dentro e fora É bom que aqui já tá madeirado Olha, não precisa Tu gosta da madeirado? Hum Eu gosto da madeirado Meu Deus Vamos deixar com oito metros Oito metroszão? Qualquer coisa Oito metros Oito metros pra dentro, né Não, até Tá Então pronto, mano Vamos comprar oito metros E vamos lá já Comprar o trem, né Pra meter mais E eu vou ajudar o vinhado, tá Eu vou ajudar Vai no O2 aqui, ó Mão na massa Não é bem ali, olha Naquele negócio de película De adesivo Se Deus quiser Vamos encontrar lá Só que tem um problema, mano Aquele modelo Que eu mostrei pra vocês Que eu peguei como inspiração É uma cor totalmente diferente Eu não tava me falando aqui Da que eu escolhi Então a gente vai ver lá de perto Se eu gostar, né, mano Se eu achar que vai ficar top E nós já escolhemos ele É, porque o material Ele quer Ele é uma madeira É um liso Isso E aí Aquele que eu escolhi É liso, né, mano É Aqui tem o liso E tem o jateado Isso, que é aquele lá Vamos ver qual vai ser o melhor Esses aqui são os modelos, mano Que ele tá mostrando pra mim Esse daqui foi o que eu escolhi, olha Ele é lisinho Como vocês estão vendo Bem liso E tem o jateado também Que a gente vai ver depois Esse é o que, mano? Esse aqui é o metal Ele é bem metálico, mano Já como o armário lá é MDF Eu acho que metálico não vai combinar muito não, né, mano? Não, acho Olha só, mano Esse daqui que a gente tá procurando Ele é um clarinho E ele é jateado Se você pode perceber Eles tem uns porozinho Esses porozinho aí Que vai dar um destaquezinho lá Porque é MDF Mas como eu não tava falando Esse liso aqui é mais metálico É mais pra tipo, sei lá Uma geladeira Ou alguma outra coisa metálica, entendeu? O que acontece, mano? Infelizmente não tem aí Da cor que a gente tá procurando A cor que a gente decidiu Decidiu comprar lá Foi essa daqui, olha Como eu mostrei pra vocês Que é tipo uma cor mesmo de MDF Vocês podem ver aí Que tem tipo Uma marquinha E ele não é tão brilhoso, entendeu? Vai ficar bem de boa Vai ficar Vai ficar fechadão a cozinha Com um cinzão escurão, entendeu? Vai ficar um cinza bem de boa, né, mano? Isso, vai ficar bem de boa Então é isso, vamos procurar em outra loja Ver se nós achamos Como é que é? Chegremos Chegremos na outra loja Vamos ver se nós achamos Essa tonalidade que é pra colocar em tudo lá, mano Tá bem barato Rolou de 35, né? Bem mais barato do que em outro lugar Que provavelmente a gente fosse procurar Isso Então é isso, mano Se a gente não encontrasse aqui A gente ia ter que ir lá pra Brasília 20 minutos daqui Lá pra dentro Pra poder procurar, né? Lá pra Taguatinga Taguatinga, né? A gente ia ter que ir lá na Platico Pra poder comprar Então, graças a Deus Conseguimos achar aqui agora Vamos ver se vai bater a cor certinho Esse cinza aqui, olha Bem próximo da cor que a gente tava procurando É o mesmo, né? O mesminho Tudo certo, mano Agora eles vão separar lá 10 metros Que é pra poder envelopar A parte dos armários da cozinha Em cima e embaixo Também aquele outro armáriozinho Lá do quarto Vamos envelopar também E aquela porta daquele outro Daquela outra mesinha da sala Então vai dar pra envelopar tudo Com esses 10 metros Tudo pago, mano Certinho Agora é só esperar Eles separar lá As peças pra gente poder levar pra casa Pra começar a envelopar, né, Ivone? Alguns momentos depois Tinha que ser, mano Fui apertar Fui fechar a porta E fechei o dedo Olha só, velho Você já tá enchendo Eu nem sei nem se eu expliquei isso pra vocês Por que a gente tá vindo pra cá Não tinha todo o material lá Esse material aqui, olha Do envelope Não tinha todo O que acontece? Tinha só 7 metros e meio Tá faltando 3 metros, né? Aí a gente tá vindo aqui Buscar os metros que faltam Pra poder voltar pra lá Pra poder começar os trabalhos Ah, agora eu entendi A Grêmio, mano Aqui eu acho que é a principal, né? Lá é filial, né, Ivone? É Aqui é a matriz Principal Não sei nem falar matriz Olha como ela é bem completa, velho Dizendo do Evandro que aqui é a matriz, né? Olha só, mano Bem aqui para lá A gente foi na loja básica Aqui é a completona mesmo, mano A matriz Tem tudo Aqui, mano, pra quem não sabe É em Itaguatinga Por isso que a gente veio bem longe O Vando já fez o pedido lá no caixa, mano Pra pegar o restante do material que faltou Foi 3 metros Então é isso, vai dar certo Alguns momentos depois O pessoal atenderam lá a gente E passaram esses últimos pedaços Aqui é 3 metros, né, Vando? Isso A gente vai fazer lá rapidão Tipo, bom, vai ser eu e ele A mão de obra vai ser mais rápida, né? Aí o que que acontece? Ele tá falando pra mim Que eu vou tirando, né? Isso Eu vou tirando, disparar a fusana, né? Isso Eu vou envelopeando a parte lá Aí depois você vai encaixar Aí ele encaixar Aí ele me vê Tá amarrado e recredindo Em nome de Jesus Eu vou disparar a fusana com a minha maquininha Ziz, ziz, ziz Todas as portas Aí ele já vai cortando Vai envelopando Depois eu vou grudando lá Mano, vai ser muito rápido Nós dois vamos meter mais E você vai acompanhar tudo em Time Lapse E costumamos aqui pra comprar algumas coisinhas Que eu tava precisando E levando coisinhas pra equipar a lojinha dele E agora vamos almoçar Pra poder meter mágica E finalmente envelopar tudo lá E olha a cor But I've known you Too long It hurts to watch Your blue eyes Fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Vamos botar em obra agora as mudanças aqui, né? A gente vai notar pra sempre, igual duas cachorras. Só que o que o Evandro falou, ele me deu uma dica pra mim, marcar aqui, tipo, cortar um, dois, três, quatro, pra quê? Pra na hora de montar, não se perder, entendeu? Já vou certinho assim, encaixando e montando, né? É isso aí. Aí a gente vai arriscar aqui com o pincel um, dois, três, quatro, cinco. Enquanto eu vou marcando lá e tirando todas, é todas as portas, né, Evandro, pra tirar? Todas, todas, todas eu vou tirar agora. O Evandro já vai cortando aqui e marcando certinho pra ele só grudando. Oi, Branco, pode grudar até aqui, se eu quiser, olha. Você manda mesmo? Vai no chão mesmo? É, tem marcação, já vai cortar aqui. É, então já vou meter macho aqui. Esse hoje tá igual a minha cara. Oi, tio. Vamos ver minha cara. Uma merda. Pausa pra ver o primeiro, a primeira portinha, mano. Olha como que tá ficando. Tá ficando top, né, Evandro? Quero ver o resultado final, mas vamos trabalhar, né? E aí E aí Olha como tá limpinho, mano Aí o que que tá faltando? Só esse pedaço aqui O que eu vou fazer, mano? Eu vou tirar esse negócio tudo daqui Organizar pra cá Pra poder tirar as cadeiras, tirar a geladeira Pra poder limpar essa parte aqui, olha o que que tá faltando Resumindo de como tá ficando na cozinha, mano Já tiramos tudo Agora ele vai envelopar essa parte aqui de baixo Todinha, todas essas partes Esses cantinhos aqui, olha, vai envelopar tudo A única parte que vai ficar branca, mano É a parte aqui de dentro, ó Tipo aqui, olha, essa parte de dentro e tal Mas tá de boa A tampa vai ficar toda cinza E mais uma coisa Ele foi buscar a ela na escola E resolveu mais um B.O.zinho lá com a prima Um negócio de impressão, não sei o que que é Depois ele tá voltando pra cá pra gente dar continuidade no serviço A utilização do rolê, o Evandrinho chegou A noite escureceu e tá aqui, olha Olha quem tá aqui também Olha quem chegou, a gata E é isso, vamos pegar um lanchinho agora Pra poder a gente voltar aos trabalhos, né, Evandrinho? E é bonita Toca aí, olha quem tá aqui também Aila Muniz tu diz Pega do Peru, quebra? Pega da Peru? Aaaaaaahh 1A 1A 2 2 2 2 2 3 2 2 3 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri a carina fechou a loja lá e tá vindo para cá porque o horário de fechar já já deu oito horas para ela ficar lá sozinha vai vir para cá com a irmã também vou dar um susto na tua mãe bora bora dar um susto na tua mãe e fica aqui fica aqui a tua mãe vai sair aí nós dá um susto nela tá eu fui eu não vou tentar dar o susto na carina aí eu esperando nesse elevador aqui né aí ela veio pelo de trás mano aí ela me assustou aí ela falou assim tá ocorrendo essa coisa olha porque tá com medo de porque quando eu li para trás só caindo igual uma bruxa atrás aí eu tudo pretão lá e mano se fosse tu mano se fosse tu tu tinha desmaiado tinha se cagar todinho e se mijado né tá lá se terminando até agora coitado os pessoal do porteiro da porta ele ficaria com dó de mim ó que dó não tenho nem documento nem nada onde é que eu tô aí eu falei de novo ele falou assim moça é no seu que é no A ali mas não é no B algum lado aí moça vai bem que eu sempre precisa acertar aí você clica no tutorial para ela chegar pronto ainda me deu um susto nesse último detalhe aqui mano do acabamento aí agora eu vou aqui para parte de baixo tirar tudo isso daqui para poder ele envelopar né as portas e as gavetas é isso e aí 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 as únicas que são o tipo desse make acinzentado branco são só essas partes ó frente e costa o resto tudo é amadeirado entendeu então vai ser de boa vão envelopar só isso aqui de cinza e depois voltar para o lugar o que tá faltando é só isso mesmo lá da cômoda aquilo ali já deu certo aqui também praticamente já acabou porque ele já envelopou aqui ó frente e costa que é para quando abrir não apareceu o brancão né aí pronto só coloca aí depois vamos ter até não tá logo de envelopar tudo desde a hora que ela chegou ela não parou de falar ela só parou agora porque eu comecei a gravar eu juro para você tá na hora do escala dia que ia carinho tá aí ó falando para sempre e nós aqui só agora mano ele terminou de envelopar todas as portas eu vou montar no time lá todinha aqui e vocês já vão ter um visual de como tá ficando tudo e tá ficando tudo bem então ó e Ah! Olha como que tá isso aqui mano olha como que tá esse armário todo cinzinho do jeito que eu queria achei bonito viu tá muito incrível agora falta só a parte de baixo que a gente vai fazer agora só organizar aqui certinho vamos fazer agora essa parte de baixo aqui e deixa ele tá faltando só acomodar o seguinte vai para vocês não teve que fazer muito muito acabamento muito acabamento mesmo então muito material foi gasto que acontece se acontecer do material não der para fazer a cômoda eu vou fazer um outro vídeo envelopando a cômoda vou envelopar uns nichos para colocar na parede então vai ter um outro vídeo fazendo isso se não der o material para fazer hoje mas pelo menos olha olha isso aqui velho tá incrível tá muito bonito tá louro é você arrasa viu lá faz levando e tudo não já para decorar mas quem vai achar do armário desse é o ponto de vista do seu marido da raza né eu ensinei ele tá vendo só você vê uma notícia aqui que eu vou falar que eu vou falar eu vou falar eu vou falar para mim que é uma notícia boa aí que ela disse é boa material vai dar glória eu vou dar para envelopar o e como eu não esqueci o nome da parte que eu falei para você mandi ver lá para trás também porque olha quando abre parece que essa tampa é toda só de uma cor aí não fica aquela parte branca aí fica top mas eu com bem qualidade é só aí todos ficou assim ó a parte cinza aqui atrás aí ficou perfeita lá mano é cascavel a acabou de chegar gostou gostou cinzão mano é e ele velou por aqui olha a parte da frente e a parte de dentro para ficar perfeitar perfeitinho godop viu viu e aí E aí E aí E aí E aí E aí liberou, liberou, liberou ah, ela tá gravando aqui aproveitando que a gente vai terminar lá até meia noite, né? comprou logo uma pizzazinha e o suco pizzazinha e o suco cadê a dança? cadê a dança? meu Deus, gente e ela cai na hora vamos lá, 10 ii, ii, ii ii, ii ii, ii, ii e aí e aí e aí eu fiz me é meu Deus do céu manda o céu daqui pra cá mano olha lá na sina nunca vi uma pessoa burra desse jeito e aí e aí e aí e aí e aí 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 E aí eu tô com vontade de peidar ela E aí 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 Meu Deus do céu Para de graça Agora Evandro vai colocar um branquinho aqui que ele me deu Tudo já arrumado, mano Começando aqui pela cozinha Olha como ficou aqui a mármore O Evandro me deu esse envelope aqui branco Ficou muito, muito top Combinou muito com essa parede branca, ó Branca e essa mármore branca Comenta aí o que vocês acharam E aqui, olha como que ficou o armário, mano Todo montado Ficou incrível o trabalho do Evandro, mano Ficou incrível mesmo Nenhum detalhe Ficou tudo perfeitinho, mano Fez todo o acabamento Tem nada que se falar, velho Olha só como ficou aqui, olha Tudo arrumadinho, já percebi pra vocês Aqui dentro é onde vai ficar o micro-ondas, né Mano, incrível Não tem nem o que falar, velho A parte aqui de baixo, olha como que ficou Ficou muito top também, mano Ficou do jeitinho lá de cima, ó Bem detalhado, bem top Entendeu? Ficou incrível, ficou perfeito Na mesinha de edição também, mano Olha o cinza como ficou O detalhe cinza Tipo, mãe Mano, agora tá ficando bem a cara Do jeito que eu queria Tipo, detalhe cinza Com branco Amadeirado Tá ficando bem perfeito Né, vamos? E deu trabalho, mano A gente tá aqui Desde que hora? Olha, meia-noite e 55 Três Três horas Porque a gente se atrasou com o material Não tinha que voltar aqui É Três horas que a gente começou Mas antes de três horas A gente ficou comprando o material, né A gente foi na rua Rodou Vamos aqui pra cômoda Olha como que ficou, velho Cinza com amadeirado Ficou muito perfeito Bem minha cara mesmo Da paleta que eu quero, né Que eu falei pra vocês Tá perfeito, mano Olha só A parte da frente A parte de dentro Aqui também, mano Essa parte aqui, olha Ele colocou a parte de dentro E a parte de fora Bem perfeito, bem perfeito De vez que eu queria Amanhã, mano A volta com a paleta Tem toda essa bagunça pra arrumar Mas eu vou logo Botar geladeira pra vocês Verem um gostinho De como tá ficando E esse aqui Falando do pago Da geladeira Olha como que ficou Cinza com cinza Ficou bem top Cara, ficou top A paleta de cor aqui, ó Ah, poxa, velho Tá muito top Tá muito top Cinza com cinza Ficou bem masculino agora Tava bem feminino, né É, agora tá top Lembrando, mano Nesse vídeo A gente tá muito cansado já A gente tá desde as duas Duas e meia Duas horas até agora Uma hora da manhã Quase dando duas horas Nesse rolê aqui De arrumar tudo isso Então tão muito cansado Então no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês O presente da servidora Eu vou finalmente abrir Eu vou mostrar pra vocês Também tudo que eu comprei hoje Pra casa De coisinhas que eu comprei Vamos arrumar as coisas Vamos arrumar tudo Vamos deixar a casa Nos trinque E também Eu vou tentar arrumar Aqui as lâmpadas Lembra que eu falei pra vocês Que eu ia trocar Essas lâmpadas aqui Olha, e colocar Lâmpada quadrada Eu vou tentar trocar sozinho Então no próximo vídeo Tem muita mais coisa Pra arrumar aqui em casa Essa bagunça E muita coisa assim Que eu vou tentar arrumar também E é isso, mano Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Desse processo todinho Da gente comprando em veló E sofrendo Vai umas cachorras no sol quente Vamos atrás de todo o material Chorando pro um e pro outro Pra conseguir baratinho Com desconto E esse foi o resultado Amanhã de manhã Eu vou fazer toda uma faxina Limpar aqui tudo Essa bagunça Deixar bem top O Evandro Tá postando tudo no canal dele A minha prima também Criou um canal de vlog agora Acompanha lá Os dois se vocês quiserem A Jane também tá aqui Tá comigo E é isso Estamos juntos Deixa o like Segnar com o homem Segue Ó Às Agora Aqui 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 Aqui